É um vento que passa e que leva, raio ao brilho de cor amarela, planta o pé no chão O amor tudo volta na terra, arco-íris de luz, aquarela, banda coração Vamos ver o pôr do sol e tem a mão, uma estrela só não é constelação Sem destino vamos juntos, passear feito nuvens no céu, derramar a tinta, colorir papel Vamos ver o pôr do sol e tem a mão, uma estrela só não é constelação Sem destino vamos juntos, passear feito nuvens no céu, derramar a tinta, colorir papel E não é constelação